Como faz o som em francês? Apesar de eu já ter dado a resposta de como é o som hoje eu vou te ensinar a fazer esse som sem mais nenhuma dúvida. Vamos nessa? Esse som é característico da língua francesa e quem fala português costuma ter uma pequena confusão, achar que é só fazer como se fosse o nosso só que eu vou te contar um segredo, isso não é assim e se alguém já te falou que era o mesmo som, pode esquecer essa informação e vem comigo para descobrir como fazer o som do GN em francês. Esse som aparece principalmente no final de palavras, como a palavra montanha que significa montanha e olha só em português ele vira assim NH, mas o som não é idêntico, então montanha, champanhe, campanha e vamos com esses três para a gente começar. Então vamos lá, montanha, champanhe, campanha. Primeira coisa que você precisa perceber, ele sempre é escrito GNE, GNE. Qual a diferença entre fazer o NH e o GNE? É que GNE em francês é com a língua e não é com a garganta. Em português quando eu falo, por exemplo, CHAMPANHE, CHAMPANHE, é como se eu engolisse o som no final e a vibração, o que na verdade não tem vibração, mas o som é feito com a garganta. NH, 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 NH. A minha língua praticamente não muda. E para isso nós vamos fazer um exercício juntos. Sim, porque se você quer falar francês, não adianta ficar ouvindo aula e ficar ouvindo ou lendo, você precisa fazer e se colocar em movimento também. Alors, on y va? Vamos lá? Põe a mão na garganta e faça o som do NH em português. NH, NH. Você vai perceber que você abre um tipo de um sorriso. NH, NH, NH. E o que se mexe é aqui. NH, 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 NH. Bom, agora eu acho que você já entendeu aonde é que vibra. Qual é a diferença? GN, em francês, você vai fazer um movimento com a língua. NH, NH. Se por acaso você já fala espanhol, tem um pontinho de vantagem aí para você. É que esse som é idêntico ao N com aquele tiozinho do espanhol, que é um fonema que a gente não tem em português. NH, NH. Você também abre o sorriso, deixa o sorriso e vai fazer a sua língua bater no céu da boca e descer. NH, NH, NH. Ao fazer esse movimento, NH e não é na garganta, quero que você deixe de novo a mão na garganta para você sentir que o movimento é diferente. NH, NH. Ah, Elisa, eu sinto vibrar a garganta, tá bom? Você sempre vai sentir vibrar um pouco a garganta porque é um som que está sendo produzido por você. Mas a diferença é que o movimento acontece dentro da boca e não aqui. Deu para entender? Então agora eu tenho um desafio para você. Eu quero que você pronuncie todas as palavras que você encontrar com NH no final. Lembrando que esse é um som produzido pela língua. NH, campanha, champanha, montanha. Agora eu quero ver você em ação. Então, coloque aqui embaixo nos comentários palavras que você conheça, que tenham esse som NH e é isso aí. Merci beaucoup et à la prochaine. Tchau, tchau!